Amigos 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 Deus confiou a mim teus segredos tudo do teu coração pra que eu possa te ajudar ser teu abrigo quando a chuva vem ser teu apoio pra não te deixar cair sou mais que um amigo sou teu anjo partical aquele que te leva ao céu te carrego pela mal e sempre serem os teus olhos quando a não tem ideia do amor com que eu faço esse programa você não tem ideia do quanto eu quero que essa madrugada seja transformadora sabe a gente tá só começando o programa de sexta pra sábado você sabe que nós católicos temos uma sim uma cultura religiosa que diz o sábado pra nós católicos é todo dedicado a nossa senhora e eu vou pedir mesmo que sabe os anjos venham a sua casa a presença de nossa senhora esteja aí com você eu não sei se você tem enfrentado grandes batalhas grandes dificuldades grandes dificuldades se você tem vivido momentos difíceis que você diz eu tô quase sem forças mas eu quero tanto que esse programa te ajude sabe aquela sensação assim gostosa de paz interior você que tem sido um guerreiro um guerreiro tem enfrentado lutas e você diz eu acho que é o período mais difícil da minha vida você que é guerreira tem enfrentado tanta coisa e sozinha sem ter a quem recorrer eu quero que os anjos venham a sua casa ao seu coração eu quero nossa senhora assim bem pertinho de você dizendo assim filha a mãe tá aqui a mãe chegou filho tudo que estava precisando é de colo os anjos chegando até você e acalmando esse coração agitado é isso que eu quero sabe que hoje me disseram assim talcites fala uma frase bíblica que você gosta e eu me lembrei logo do livro dos provérbios é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que um banquete numa casa cheia de brigas eu tô vendo direito a foto aí que bonitinho olha lá a casa tem a galinha tem outro animalzinho ali que eu não sei o que é ah tá o cachorro ali também cachorro em cima tem um gatinho no canto esquerdo tem os filhos todos ali ó que bonitinho meu Deus e ó e parece que tem um guarda chuva ali porque parece que a casa tá com goteira ele não conseguiu resolver a situação não a mulher deve tá tão brava com ele ela tá brava nada lá ela tá dormindo tranquila você percebeu o sorriso de cada um dos meninos ô gente deixa eu ler de novo a frase vai é melhor comer um pedaço de pão tendo paz de espírito um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que um banquete numa casa cheia de brigas ah não podia ter uma foto melhor que coisa mais genial mas foi o Natanzinho mesmo que encontrou essa foto foi isso o Natanzinho foi o Natanzinho que encontrou a foto será ah não foi não Abdi foi o Natanzinho não foi a Mariana foi a Mariana ah eu sabia eu sabia porque ó é genial é genial ah lá Natanzinho já tá bravo não eu também posso fazer coisa boa eu sei Natanzinho é uma brincadeira meu filho é uma brincadeira ó é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que um banquete numa casa cheia de brigas você gostou? você que tá em casa aí vamos fazer o seguinte eu queria que eu fazia assim um programa hoje um programa assim alguns momentos de reflexão aqueles momentos profundos momento de encontro sabe com a palavra de Deus e ao mesmo tempo um programa leve não é sexta-feira de sexta pra sábado sábado tá só começando vamos fazer a brincadeira da caneca o que que é a brincadeira da caneca você que tá em casa ó caneca uma bobagezinha entendeu mas ó a caneca tá aqui ó é uma lembrança entendeu você quando vai tomar café da manhã você fala assim ah foi tão gostoso assistir o conta comigo tá aqui o conta comigo ou então escolhas da vida eu acompanho escolhas da vida você fica tomando café aquele cafezinho gostoso que você faz eita aquele pãozinho de queijo se for mineiro então né aquele pãozinho de queijo maravilhoso aí você fala ai que delícia então vamos fazer o seguinte vamos dar de presente a caneca vamos vai funcionar assim ó ó aí a caneca tem aqui ó a lembrança olha eu aqui ó olha lá olha o tamanho da testa que desenharam ai 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 mas tá bonito não tá legal ó a rede vida o da Alcides aqui a família e aqui nós temos ó conta comigo escolha saber você sabe que 11 e 15 da manhã eu tô aqui pela rede vida né de segunda a sexta 11 e 15 da manhã aqui pela rede vida as 4 e 15 da tarde eu tô aqui pela rede vida e a meia noite não conta comigo mas 11 e 15 da manhã e 4 e 15 da tarde por isso que tá escrito aqui ó escolhas da vida que é o nome do programa da tarde e da manhã né e conta comigo é o nosso programa da madrugada vamos fazer o seguinte quer essa caneca aqui de presente e eu também acho que vou fazer o seguinte viu tem as bolinhas coloridas ai quais as cores de hoje César meu bom filho vem aqui ó ô César sempre de bem com a vida nossa quanta cor diferente então nós vamos fazer o seguinte ó César tá cheio de bolinhas aqui né tem a bolinha preta tem a bolinha creme branca né vamos falar branca né essa aqui é o que é mostarda ou então amarela vamos chamar de amarela pronto essa aqui é a azul essa aqui é a é a pink né rosa e essa aqui é a verde certo qual que você quer que a gente brinque duas ou três duas vai duas escolhe duas cores é vou na preta e na amarela preta e amarela perfeito aí nós vamos brincar assim ó uma das duas o César que vai escolher vai tá aqui dentro da caneca certo qual que eu coloquei dentro da caneca qual foi amarela tá aqui ó amarela certo opa opa e se eu tivesse colocado a preta pronto a preta ó dentro da caneca ó opa opa isso ó aonde tá tá aqui ó agora é cheio direitinho aí pronto ou a preta ou a amarela então faz o seguinte você entra agora em contato no nosso site redivida.com.br barra conta comigo aí você fala assim eu quero participar da brincadeira da caneca se por acaso você acertar aí vai ser assim ó atenção qual é a cor da bola ah é a preta pronto bem aí eu mostro assim ó não é a preta é a preta é a preta é a preta vai ter aplausos tem aplausos aí não aquela criançada gritando agora sim então fazer o seguinte ó a caneca leva a caneca e traz de novo tá E uma dessas duas cores, ou vai ser a amarela ou vai ser a preta. Aí você diz assim, ah, eu quero brincar. Você vai ganhar a caneca, a caneca vai chegar para você e vai ser uma lembrança do programa. Aí você diz assim, ai, Delcides, eu quero participar porque eu acho tão legal. É só uma brincadeira, vamos brincar hoje, vai. Então, ó, 0 operadora 11 42 00 80 80 é para você ligar, certo? Mas aí é para se tornar bem feitor. O site aqui, ó, redivida.com.br barra conta comigo, ou é para pedir oração, ou é para mandar, assim, um recado, mandar sua foto, aparecer na novena, pedir intenções na novena, ou então fazer, pedir para falar comigo, ou então falar assim, ó, eu quero brincar, eu quero a brincadeira da caneca. Quer a brincadeira da caneca? Nós vamos brincar. Agora vamos fazer o seguinte, ó, o programa está só começando, tem aí, quantos por cento nós estamos nesse mês, ô Natanzinho? 28, 30%? 30, uh, 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 oh meu Deus do céu, 30%, 30%, que maravilha. Então, ó, mas apareceu 28, o que aconteceu? Ai, Natanzinho, o Natanzinho errou, errou. Ele fala para mim, 30%, eu digo assim, 28%. Ele me corrige, que 28, tá atrasado, dá uma bronca em mim, aí eu digo, tá bom, então desculpa, 30%, aí eu tô do humilde aqui, falo, ó, 30%, aí o que acontece? Acontece que o Natanzinho fala, é 28%, agora, 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 vai, 30%, mostra aí, mostra aí, mostra aí, vai ter aplauso, 28% de novo, ô meu Deus do céu. Não, vamos fazer o seguinte, ó, pode subir esse negócio aí, já estamos em 30%, mas hoje é um dia especial, é a última oportunidade, depois de 20 dias, a última oportunidade pra você ganhar de presente essa imagem do coração de Jesus. Dá uma olhadinha na imagem do coração de Jesus, ó que coisa mais linda essa imagem, aí você fala, dá o Cid, eu quero essa imagem pra mim, você quer essa imagem? Então vamos fazer o seguinte, você entra em contato agora com a gente, 0 operadora 11, 4200, 8080, aí você entra em contato e você diz assim, ah, eu gostaria muito de ganhar essa imagem, aí eles vão te explicar, se você fizer uma contribuição agora, no cartão de crédito, que é o jeito que você vai participar, os nomes estão ali, ó, naquela urna, e essa urna aí já tem os nomes. Vão ser colocados mais alguns nomes? Eu acho que mais uns 5, 6, 7, 8, 9, 10, não? Olha os nomes aí, ó, e a gente vai fazer uma festa aqui, porque a 1 e meia da manhã nós vamos saber quem é que vai ganhar essa imagem linda do coração de Jesus. Nós quase já não temos mais tempo, hein? E também quase não tem mais espaço dentro dessa urna aí, mas é a última oportunidade, é agora. Se você entrar em contato com a gente, 0 operadora 11, 4200, 8080, se você já é benfeitor, você fala assim, eu quero fazer uma contribuição extra. Pronto, você vai fazer uma contribuição extra e vai participar do sorteio daqui a uma hora, né? Daqui a exatamente uma hora nós vamos fazer a escolha. Os nomes vão chegar, a gente vai misturar os seus nomes no meio aí dos outros nomes desta urna, e a gente vai fazer a escolha desta imagem linda. Imaginou? O mês do coração de Jesus, e você já começando, né, esse mês assim, a primeira semana do mês e tudo mais, e você ganhando uma imagem linda dessa aí. Então, 0 operadora, 4200, 8080, Brasil inteiro participando. Quanto nós estamos agora? Estamos com 15 pessoas. Olha aí que beleza, 17 pessoas. E eu já fico feliz, sabe por quê? Hoje nós vamos chegar a 500 pessoas. Eu não quero menos de 500 pessoas, por quê? Se você entrar em contato, além dessa imagem linda do coração de Jesus, Olha o terço lindo que eu quero te dar. Quero que você ganhe esse terço aqui, ó. Olha que coisa mais linda esse terço, minha gente. Todo folhado a ouro, olha isso, todo de cristal. Já imaginou você chegando lá na sua paróquia com esse terço aqui em mãos? Mas não é aquele terço que o Dalsídez mostra na TV? É. Mas você ganhou? Ganhei, fui escolhido. Então, ó, se hoje você ligar pra nós, 0 operadora 11, 4200, 8080. Se você ligar hoje, daqui a uma hora também, além da imagem do coração de Jesus, você também poderá ganhar esse terço aqui. Lindo, maravilhoso. Sabe o quê? Quem está, assim, nos ajudando, também tem direito a plantão espiritual. Se foram escolhidos os nomes, você sabe que hoje à tarde teve? Toda tarde está tendo. Eu venho aqui pra fazer o programa às 4h15 da tarde, 4h15 da tarde. Ó, a gente faz a escolha de cinco nomes e a gente vai mostrando. Aí estava, ó, Padre Marcos, eu, a Rose, a Lá, o Lúcio. O Lúcio atendendo as pessoas, falando com as pessoas. Lúcio está passando as tardes, ligando para os nossos benfeitores. Já imaginou você entrando em contato com a gente agora, se tornando benfeitor? E nos próximos dias recebendo do Lúcio um telefonema? Não vai ser gostoso? Ô, Lúcio, que está sempre aqui com a gente. Aí você diz, dá os seats. Então tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus de presente e hoje. É nesta madrugada. O terço hoje também. Esse terço todo folhado a ouro. Aí você diz, ainda a possibilidade de falar com o Lúcio nas tardes durante a semana, no horário do programa Escolhas da Vida, que é às 4h15 da tarde. Eu fico apresentando aqui pela Rede Vida o Escolhas da Vida, às 4h15 da tarde. Vai aparecer agora aqui, ó, na tela da sua TV. Você já sabe qual é o horário. Nesse horário, eu fico na TV apresentando o Escolhas da Vida e o Lúcio fica lá acompanhando lá, todo mundo lá falando com alguém ao telefone. Se torne benfeitor e você, só hoje, você já tem três possibilidades de presentes. Mas não é só isso, não. Toda segunda-feira, a missa às 7h da noite, aqui pela Rede Vida, é na intenção dos nossos benfeitores. Às quintas-feiras, a missa aqui pela Rede Vida, às 7h da noite, também na intenção dos nossos benfeitores. Agora, gente, quando você se torna benfeitor, você vem comigo num grande movimento chamado Juntos Pela Vida. E isso significa o quê? Você está ajudando a manter esse programa no ar. Você está ajudando a levar a evangelização nas madrugadas da Rede Vida. Nós hoje fazemos companhia todas as madrugadas durante quatro horas, porque da meia-noite às duas. Mas esse programa aqui vai reprisar das três às cinco horas da manhã. Então, se você, nesse momento, sente assim no coração, Dalsides, você mudou minhas madrugadas, esse programa mudou minhas madrugadas. A minha casa está diferente e eu estou diferente. É graça e mais graça recebida. Então, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Se você está entre essas quantas, 20 pessoas que ligaram até agora, eu só quero dizer para você muito obrigado. Muito... O quê? Eu vi direito? Ah, vocês estão brincando comigo. 61 telefonemas. 61 telefonemas. Então, eu vou fazer o seguinte, 62 agora. 62. Ó, e eu não contei para você o seguinte, que o seu nome, você que está telefonando agora, está se tornando benfeitor, o seu nome vai estar na grande urna para o dia 31 de agosto, vai ter o grande sorteio. E o sorteio do quê? Vai ser duas viagens, duas viagens para a Europa. Aí você diz assim, ó. Dá um sinto, você está brincando. É. Se você já é benfeitor da Rede Vida, ou se tornar agora benfeitor da Rede Vida, você poderá ganhar esta viagem. Acompanha aí, vai lá. No dia 31 de agosto, dois benfeitores fiéis da Rede Vida serão escolhidos para ganhar uma incrível viagem para os principais santuários religiosos da Europa. E o diácono Lúcio Sesquim será a sua companhia. Eu quero convidar a você para juntos fazermos uma peregrinação. Nós iremos conhecer vários santuários italianos. Vamos conhecer a terra de São Francisco de Assis, também de Santa Rita de Cássia, Lanteano com o milagre eucarístico, Santo Antônio de Pádua, Milão de Santo Ambrósio, e claro, Roma com o Santo Padre e o Papa Francisco. Será uma viagem abençoada por Nossa Senhora de Fátima. Com fé em Deus, vamos juntos nesse caminho de amor. Depois de conhecer o Vaticano com o diácono Lúcio, você ainda irá em peregrinação ao Santuário de Fátima, em Portugal, local onde Maria apareceu aos pastorinhos, e também Nossa Senhora de Lourdes, na França, onde terá a oportunidade de rezar na mesma gruta em que Nossa Senhora fez brotar a água, que até hoje jorra abundantemente. Será uma peregrinação que vai tocar o seu coração. Não espere mais, ligue agora mesmo para o projeto Juntos pela Vida, e saiba como ser um benfeitor fiel. Ó, e vocês assim, então, Cícero, vai ter essa viagem, vai, você não é benfeitor, você não está ajudando nós? Eu estou olhando aqui, ó, ó o que aconteceu. Onde nós já estamos agora? 104, 106 pessoas. Não dá tempo de eu continuar falando, porque eu vou falando e já vai mudando, já vai mudando, já vai mudando. E a gente, ixi, agora, 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 ficou vermelho. Ó lá, tira a tarja, tira a tarja. Zero operadora. Vai, 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 vai. Esse é o momento. Atenção, atenção, atenção. Agora, 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 agora. Ó lá, 114 pessoas. 114. Ó, 114 pessoas. Ficou vermelho, ficou vermelho. Isso é sinal de que o Brasil inteiro, 116 pessoas. Minha gente, o programa nem começou. E nós já estamos com 116 corações que estão dizendo assim, eu quero participar, o dia de hoje é especial para mim. Ó, você está vendo essa imagem de, essa imagem do coração de Jesus? Daqui a uma hora, você vai saber quem é que vai ganhar. Eu quero que você aproveite, liga agora, porque ainda tem chance, ainda tem possibilidade, mas olha, meu coração está em festa também. Porque vieram os mineiros aqui. Ó, mineiro é bom, né, de coração, né? E não é só isso. Vieram, eu falei de Minas agora há pouco. Vieram lá de Minas Gerais. Fizeram uma viagem para chegar aqui. Mas vieram com um coração tão bonito, mas tão bonito, tão bonito. Porque falaram assim, ó, a gente vai cantar. E a gente vai levar a palavra de Deus. E a gente quer evangelizar ao longo dessas duas horas. Aí eu vi a voz encantadora do Raí Araújo. Diego Ferreira. Otávio Mendonça. Leandro Oliveira. Eu digo assim, bênçãos e graças dos céus, com trilhos do céu, nesse momento especial do Conta Comigo. Tanto espaço vazio No mundo tão frio Preciso me aquecer Procuro um sentido Um abraço, amigo Eu quero reviver Tenho medo do medo De enganar a mim mesmo Não quero me perder Nem perder a alegria Conquistada um dia Eu não vou padecer Eis que vejo uma luz a brilhar Eu sei em quem está Minha esperança Vejo em mim uma luz a brilhar Nele eu sei, eu posso confiar Tudo mudou em minha vida Você chegou Me envolveu com seu amor Braços abertos Que acolhem meu coração O seu amor me libertou Tanto espaço vazio No mundo tão frio Preciso me aquecer Preciso me aquecer Preciso me aquecer Procuro sentido Um abraço, amigo Eu quero reviver Eu quero reviver Eis que vejo uma luz a brilhar Nele eu sei Nele eu sei, eu posso confiar Tudo mudou em minha vida Você chegou Me envolveu com seu amor Braços abertos Braços abertos Braços abertos Que acolhem meu coração O seu amor me libertou Tudo mudou em minha vida Você chegou Me envolveu com seu amor Braços abertos Braços abertos Braços abertos Que acolhem meu coração O seu amor me libertou Me libertou Que maravilha Que maravilha Minha gente Uma música que realmente toca a alma Toca o coração e toca a juventude E agora que eu estou vendo aqui Vocês lá em Três Corações Que vocês moram, é isso? Três Corações E com um trabalho voltado Para a evangelização da juventude Exatamente Vocês conhecem o Boy? O Boy produziu O Boy produziu o trabalho de vocês? Isso, uma coletânea que nós participamos O Boy, produtor Boy, né? Que fez um trabalho tão lindo Na Canção Nova Durante muitos anos Que inclusive prometeu Que estaria aqui no meu programa Estou esperando o Boy aqui Há um bom tempo Agora, ó Vamos fazer o seguinte Vocês já participaram De diversos eventos católicos Foram convidados para tocar No Grito Rock Grande festival de música Que acontece em mais de 400 cidades Em 40 países É isso? Isso E foi a única banda católica Que foi convidada para esse desafio Atual música de trabalho Simplesmente Amar Vocês... Dizem que o CD de vocês está esgotado É isso? Foi Acabou que não chegou uma remessa nova Para a gente É Então agora Se alguém quiser conhecer O trabalho de vocês É só pelas redes sociais Pelas redes sociais Então qual que é a rede social? Qual que é a Natanzinho? Tem aí ou não tem? Parece que tem lá Tem Trilhos do céu Certo? Contato Arroba O que que é? Drumereventos Ponto com E ali então aparece um telefone Nesse telefone por exemplo Pode mandar mensagem agora Nessa madrugada Pode mandar mensagem É isso? Isso Sejam muito bem vindos Estão firme e forte Vão aguentar ou estão cansados da viagem? Não Não? Firme? Firme? Ao longo das duas horas é isso? Exatamente Até duas horas da manhã Aí algumas músicas são suas Isso É isso? Isso Essa música que vocês acabaram de cantar Qual que é o título dela? Essa chama Você Chegou Você Chegou É de vocês? Nossa Meus parabéns Ó Hoje também é dia especial Porque é dia de São José de Anchieta Você sabia disso? Você conhece a história desse santo da igreja católica? Fizemos um VT Que para contar um pouquinho essa história Olha que bonito Vai São José de Anchieta é um modelo para a evangelização Nasceu nas Ilhas Canárias e tinha 12 irmãos Com apenas 14 anos foi enviado a Coimbra, Portugal Para estudar e lá teve o primeiro contato com a companhia de Jesus Os jesuítas Então aos 17 anos diante de uma imagem de Nossa Senhora Fez o seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus Era o ano de 1551 Conhecido como a época das grandes navegações Em 1553 São José de Anchieta foi enviado ao Brasil Onde desenvolveu um fantástico trabalho de evangelização Respeitando a cultura indígena Respeitando a cultura indígena Conheceu a língua tupi-guarani E escreveu a primeira gramática dessa linguagem Esteve em diversos lugares do Brasil E registrou em carta a fundação de três cidades brasileiras São Paulo, Rio de Janeiro e Reritiba no Espírito Santo E que mais tarde seria rebatizada de Anchieta Em sua homenagem Considerado o apóstolo do Brasil José de Anchieta foi beatificado em 22 de junho de 1980 Pelo Papa João Paulo II E canonizado em abril de 2014 Pelo Papa Francisco Que também é jesuíta São José de Anchieta Rogai por nós São José de Anchieta Rogai por nós Hoje a gente anda pelo Brasil A gente fala Olha que beleza né As estradas e tudo mais Se bem que tem lugar que não é beleza coisa nenhuma né Cada estrada que eu tenho visto aí pelo Brasil afora Não é isso? Ou lá em Minas é tudo um tapete assim Aquela coisa maravilhosa Não né? Não, não Ó Sabe de uma coisa? Imagina 500 anos atrás Eles iam a pé A cavalo Imagina Os mosquitos tudo lá Né? Borrachudo Aqueles caminhos Ninguém sabe Os perigos Estava lá José de Anchieta Evangelizando Evangelizando Se hoje a gente acha difícil Com as estradas que a gente tem E com os carros Esses dias alguém falou Ah minha caminhonete Quase o pneu ficou lá Falei meu Deus do céu Que lugar do Brasil estava Aqui em São Paulo Aqui numa das ruas Aqui Meu Deus Imagina a dificuldade de 500 anos atrás Sem hospital Sem nada Acontecia alguma coisa Lá estavam eles Sob um cavalo Distante de Qualquer ponto Né? Porque o que tinha? Tinha bichos Animais Floresta E o desafio de evangelizar Então quando a gente traz Num dia como de hoje São José de Anchieta A gente está valorizando isso Né gente? Aqueles que foram Grandes evangelizadores Numa situação Bastante adversa Bastante difícil E no começo Do nosso país Né? E alguns dizem Hoje não está fácil evangelizar Olha 500 anos atrás Acho que não estava muito mais fácil não Vamos a vinheta mensagem Vai lá Interessante O Papa Francisco fez Algumas declarações Recentes Sobre o inferno E O Papa Francisco disse que O inferno Não é uma sala de tortura Eu gostei de ouvir isso Do Papa Francisco E que ir pra lá Não é uma condenação Está condenado ao inferno Papa Francisco diz Cada um de nós Vai escolhendo O caminho do inferno Olha como é diferente Se eu imaginar assim Foi condenado ao inferno Alguém chegou e disse assim Vai pra lá Papa Francisco está dizendo A gente ao longo da vida Vai escolhendo Do inferno Percebe a diferença? A pessoa faz essa opção Ao se afastar de Deus Diz o Papa Ao rejeitar o amor de Deus E o Papa Declarou também Que Viver no inferno Significa Estar distante de Deus Então tem gente Que agora Está me acompanhando E está dizendo Minha vida está um inferno Deixa eu Te fazer uma pergunta Você não está distante de Deus Das coisas de Deus Da felicidade Que Deus Nos dá E como é que a gente Se livra Desse inferno Muda a rota Muda o caminho Diz o Papa Fazendo a opção Fazendo a opção De amar a Deus De aceitar a salvação Que ele nos dá De graça Fazendo a vontade de Deus Quando a gente evita o pecado A gente está mudando A gente está mudando o rumo E saindo do caminho Do inferno Por isso que O caminho de Deus É de cruz É de luta Mas é o grande caminho Agora a hora que voltar É que eu amo E minha pequena alma É que eu amo E minha pequenez E minha pobreza E a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia Bonita essa música, não é? Não é da Ziza essa música? É da Ziza Ziza Fernandes É Ziza Fernandes Que canta maravilhosamente bem Que já esteve aqui no nosso programa Ei, Ziza Gente, falando no nosso programa Eu estou hoje muito curioso Porque tem a imagem aqui, né? Essa imagem bonita Do Sagrado Coração de Jesus Aí eu fiquei pensando assim Quantas será que são as pessoas Que até agora ligaram? Porque hoje são os últimos momentos, né? Agora não tem mais Agora é os últimos minutos São os últimos minutos Para essa imagem Você já ligou? 0 operadora 11 42 00 80 80 Esta é a madrugada Onde você vai ter De presente Esta imagem É bonita essa imagem, não é? Não é? Lá em Minas Vocês gostam também assim De montar aqueles altarzinhos Não gostam? Sim Não tem essa tradição? Bem tradicional Verdade As vezes na casa, né? Das pessoas, né? Tem assim, aquele altarzinho bonito Você já imaginou você que está em casa? Olha a imagem Olha a imagem Olha Que linda Essa imagem E é grande, né gente? E é bem feita, né? Olha Eu acho que O pessoal ligou ou não ligou? 0 operadora 11 42 00 Ó Você está brincando 234 pessoas É isso? 234 pessoas Mais, ó 236 Agora dá uma olhadinha, ó Aqui eu já tenho alguns nomes E essa é a urna com os nomes daqueles que vão participar deste sorteio nosso Dessa imagem linda aí Eu já vou até deixar aqui, ó Pertinho de mim aqui, ó Porque essa é a madrugada de muito presente, hein gente? Quantos presentes tem hoje, gente? Nossa Ó O que que vai acontecer? Como é a última oportunidade? 0 operadora 11 42 00 80 80 É a sua última oportunidade de ter seu nome aqui Tá vendo aqui, ó Daqui a pouco Eu vou pegar um nome daqui, ó Ó aqui, ó Já estou buscando aqui algum nome, ó Por exemplo Poderia pegar esse aqui, certo? Aí você vai dizer Dá o seis, um primeiro É, poderia ser esse Mas vamos colocar aqui de novo Só que eu quero que hoje Se você ainda quiser participar A imagem se percebeu que é bonita Você quer essa imagem pra você, não quer? Então vamos fazer o seguinte Ainda tem um espacinho aqui, ó Mas é que tem pouco espaço nessa urna, hein? Dá uma olhadinha aqui, ó Ó Tem pouquinho espaço aqui, ó Tá vendo? Mas ainda cabe Acho que uns oito, dez, doze nomes Ainda tá cabendo aqui São as últimas oportunidades Então vamos ver aí Duzentas e quanto? Quarenta e nove pessoas? Duzentas e quarenta e nove pessoas Duzentas e quarenta e nove pessoas Duzentos e cinquenta pessoas Minha gente Se você nos ajudar Fazendo uma contribuição No cartão de crédito Nesta madrugada E você diz assim Eu quero participar Ó Você vai ter o seu nome Nas intenções Da missa De segunda e quinta Sempre Toda segunda e quinta Você vai ter duas missas Por semana Na sua intenção E na intenção daqueles que você ama Se você ligar agora Você tem possibilidade De ganhar essa imagem Linda do sagrado coração de Jesus Se você pegar o telefone E ligar agora Zero operadora onze Quarenta e dois zero zero Oitenta e oitenta Pode ser que você seja o escolhido Para nesta madrugada Ganhar esse terço aqui, ó Ó que coisa mais linda, ó E esse terço todo folhado a ouro, ó Olha que coisa mais linda E aí você diz Mas é exclusivo esse terço É, você não vai encontrar Lugar nenhum, não Esse terço aqui, ó É uma raridade Ah, mas aqui Próximo a minha casa Tem um lugarzinho Que vende objeto religioso Veja lá Se você vai encontrar Não tem em nenhuma parte Do mundo Um terço como esse Então, ó Eu quero que você veja Que é todo exclusivo E eu quero que você veja Que esse terço aqui É um grande presente Para você Zero operadora onze Quarenta e dois zero zero Oitenta oitenta Daqui a pouco Nós vamos saber quem é que vai ganhar Agora, deixa eu dizer uma coisa Para vocês É, se chegou o boleto Esse boleto aqui na sua casa, ó Eu vou pedir que você É, faça a sua contribuição Porque eu quero que você Participe do grande sorteio Que vai ter no dia trinta e um de agosto Porque se você colaborar Com a gente Você vai ver o seguinte No dia trinta e um de agosto Você vai pra, assim Ser escolhido É, quem sabe seja você O nome Vão ser dois benfeitores E eu tô torcendo muito Pra alguém Que talvez não tivesse Essa oportunidade Nunca na vida De fazer uma viagem Aos santuários marianos Você já imaginou você? Você indo pra Europa? Mas dá o seguinte Que lugares? Você vai pra Milão Aí, ó Avião, ó Avião tá decolando Aí você fala Mas eu contribuí com trinta reais por mês Não importa Não importa Que eu quero que você conheça Milão Eu quero que você conheça Bolonha Eu quero que você conheça A terra de Santa Rita de Cássia Cássia na Itália Eu quero que você conheça A Pádua Pra se lembrar de Santo Antônio de Pádua Eu quero que você conheça Lanciano O lugar do milagre eucarístico Eu quero que você conheça São Giovanni Rotondo Que é o lugar onde viveu o Padre Pio Eu quero que você conheça O Vaticano Quero que você se encontre Com as palavras do Papa Porque o Papa vai falar num dia E você vai tá lá numa audiência Eu quero que você conheça, ó Todos esses lugares Quero que depois você vá pra Fátima Eu quero que você vá pra Fátima Lourdes Tudo isso vai ser em novembro, minha gente E uma parte da viagem vai ser com O Diácono Lúcio Sesquim O Diácono Lúcio Sesquim Que você conhece, né? Às vezes apresenta o programa aqui Pela Rede Vida É... O programa Conta Comigo E todos os dias Apresenta aqui O Terço O Santo Terço Às 6 horas da tarde Mas ele vai me acompanhar? Ele vai Ele vai junto com você Ele vai fazer companhia pra você E vocês vão No dia 7 de novembro E eu quero muito Que você entre em contato Eu acho que a gente já tá chegando Quase a 300 pessoas, não tá? Ah, nós estamos Chegando a quase 300 pessoas É isso? 318 Ficou vermelho ou não ficou vermelho? Ó, ficou vermelho ou não? Ficou vermelho Olha lá 324 pessoas É o Brasil inteiro Que tá entrando em contato Já ficou vermelho 324 pessoas Ó, minha gente Olha aqui pra mim Você tá vendo essa imagem linda aqui, ó? Eu quero que essa imagem aqui Seja presente pra você Eu quero que essa imagem Seja presente daqui a uns 40 minutos Tá faltando agora A partir desse minuto Mais 40 minutos Pra gente saber de quem vai ser essa imagem Vai, rápido ao telefone Porque eu não sei se vai dar tempo de você falar Tomara que sim Tem imagens do pessoal lá de cima? Se tiver imagens ou fotografia Do pessoal trabalhando lá Ó, eu gostaria que você visse que agora Tem uma equipe Olha lá, olha lá Emelene aí O pessoal trabalhando ali, ó Olha lá As imagens lá atrás Eu quero que você agora Seja atendido por essa equipe Eu quero que hoje seja um dia especial Porque hoje é o dia da escolha Do sorteio Dessa imagem Essa imagem do Sagrado Coração de Jesus E não é só isso, não Tem esse terço lindo, maravilhoso Aqui, ó De presente E se você pode Até o dia 11 Ou seja Até segunda-feira Faz a sua contribuição, ó Tá aqui, ó Se você tem esse Esse aqui, ó Se chegou na sua casa Um testemunho lindo, viu, gente? Deus me fez forte Para cuidar do meu filho Um testemunho tão lindo Mas tão lindo E eu gostaria que você É... Conhecesse um pouquinho mais Dessa história também Eu queria que você, ó Também visse aqui Qual é o dia do vencimento? Qual é o dia do vencimento? Natanzinho? Dia 11? 11 11 é segunda-feira É, segunda-feira, ó Não deixa passar não, viu? Pega, já deixa aí Em cima da sua mesa aí Você pode ajudar Ou então também Tem possibilidade De você ir à casa lutérica, né? Você vai à casa lutérica Primeiro passo Vai pra casa lutérica Segundo passo Qual é? Você chega lá e fala assim Pra mocinha que vai te atender Ou o rapaz Ó Eu quero ajudar a rede de vida Aí a pessoa vai falar Como assim ajudar a rede de vida? Você vai falar assim É ajudar o programa Lá que o Dalsides faz 10 87 96 64 Tem que falar esse número, viu, gente? Porque é com esse número aí Que ela identifica a rede de vida E aí ela vai falar assim Qual que é o seu CPF? Você vai falar o número do seu CPF E vai fazer sua contribuição Automaticamente O seu nome já aparece pra nós Na grande urna Pro sorteio da viagem No dia 31 Automaticamente você já tem As segundas-feiras A missa na sua intenção As quintas-feiras Na missa na sua intenção Automaticamente você já participa Dos sorteios que a gente faz Aqui pela rede de vida Ou seja A gente tem Muita possibilidade De te agradar Com vários presentes Mas eu preciso Que você pegue Agora o telefone Ligue 0 operadora 11 4200 8080 Estamos com quase 400 pessoas Vamos ao caso na tela Vai lá Dalsides Meu nome é Marisa Preciso de um conselho Minha filha É usuária de maconha Não trabalha E eu que pago tudo Ela vive com um homem Que também não trabalha Ele bate nela Eu vou lá Socorro Levo pro hospital Mas eles sempre voltam O que eu faço? Não aguento mais essa situação Marisa Sabe Às vezes a gente acha Que a gente tá protegendo Alguém que a gente ama E que não tem muita responsabilidade Só que a gente acaba dando suporte Para que essa pessoa Não sofra as consequências Dos seus atos A gente super protege Esse alguém Mas agindo assim A gente só vai Na verdade Ajudando a pessoa A continuar Nessa vidinha Que ela tá levando Sabe quando uma criança Está aprendendo a andar A gente Deixa ela caminhar Um pouquinho sozinho Mesmo sabendo que ela pode levar Um tombinho aqui Um tombinho ali Já viu quem tá aprendendo Por exemplo andar de bicicleta O pai vai correndo atrás Ou a mãe né Vai correndo atrás Assim Ai segura lá Segura lá vai minha filha Vai minha filha vai De vez em quando tem um tombinho Às vezes A gente tem que agir De forma parecida Com os nossos adultos Então Eu vou te dizer agora Muito claramente Algumas coisas que podem te ajudar Experimente Não ceder a tentação De pagar todas as contas Dessa filha Mesmo tendo dinheiro pra isso Pera lá Se você pagar todas as contas Sempre que ela quer Você Automaticamente Tá incentivando ela A continuar nessa vidinha Que ela tá Você vai vendo assim Vai monitorando Opa Filha Não vai dar mais pra ser assim não Tá muito fácil não Não trabalha Não estuda Não quer saber de nada Tá levando uma vida assim Só pensa Só pensa No seu vício Ô filha E aí Eu digo o seguinte Você tem que avisar os dois Que da próxima vez Que ele bater na sua filha Você vai Denunciar Pra polícia Deixa eu falar sério Com você aqui Ô gente Existe um negócio chamado Lei Maria da Penha Que funciona E tem a função de proteger a mulher Então Não fique só assim É Acompanhando a dor O sofrimento Dessa sua filha Vendo as coisas Diga se a sua filha Não tem coragem Diga você Eu vou fazer uma denúncia Por quê? Porque aqui Na minha casa Eu não admito violência Com a minha filha Eu não admito violência Você sabe que Se você falar de uma forma A intimidá-lo Ele vai poder Levar um susto Quem sabe E mudar o caminho Mudar a rota Caso contrário A sua filha Será vítima Desse relacionamento Vítima dessa situação Que não vai levar a nada Ajuda a sua filha Dessa forma Filha Tá na hora de você começar A arrumar emprego Porque eu não vou mais Deixar que a coisa continue Dessa forma não A mãe não tá aqui pra isso Seja dura Seja dura Com a sua filha E ao mesmo tempo Ela vai entender Que nessa dureza Mesmo que passe algum tempo Tem muito carinho Tem muito amor Tem muito desejo De que ela saia Dessa situação E Tem alguém Batendo na sua filha Você vai ficar indiferente Vai fazer Vai ficar sofrendo calada Não, não, não Fulano O seguinte A próxima vez Eu vou denunciar você E é isso que eu quero Que você faça Por favor A gente tem que combater Aquilo que é violência Papa Francisco disse isso Num relacionamento Quando entra A dimensão da violência A gente não pode aceitar E a gente não pode Compactuar com isso E a gente não pode Se mostrar indiferente Como se tivesse tudo normal Como se Assim Ah, mas eu tô sofrendo aqui Não, não, não Postura Postura E eu quero que você tenha Uma postura firme, forte Tá bom? Tá combinado? Eu sei que como mãe você sofre Mas você tem obrigação E você tem direito De interferir nessa situação Tá claro? Vai Ame a ida Ame a vinda Ame a volta Ame a volta Ame em volta Ame tudo A cada segundo Ame o mar Ame a minha mar Ame o céu Ame o véu Ame a todos Sem exceção Ame o grande Ame o pequeno Ame o novo Ame o novo Ame o velho Ame a todos Sem exclusão Ame o amor 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 Ame a ida, ame a vinda, ame a volta, ame em volta Ame tudo a cada segundo Ame o mar, ame a mar, ame o céu, ame o véu Ame a todos, sem exceção O amor de Deus, até no adeus Tudo é amor, até na dor Tudo é paz, podemos mais Amar mais, amar mais O amor de Deus, até no adeus Tudo é amor, até na dor Tudo é paz, podemos mais Amar mais, amar mais Olha que música que faz bem ao coração, que toca a alma Sabe que nesses dias eu estava vendo assim, a arte tem um poder fantástico Eu estava vendo um garoto, acho que se chama Diego, alguma coisa assim Ele teve uma infância muito triste Teve problemas de saúde, viveu no meio da pobreza, do crime E mesmo assim, ele tinha uma paixão pela música Então ele aprendeu a tocar um dos instrumentos que eu acho que deve ser um dos instrumentos mais difíceis Violino Violino deve ser mais difícil, né? Imagino que sim Muito difícil Então ele aprendeu a tocar no projeto Afro Reggae E essa imagem foi tirada enquanto ele tocava no enterro do seu professor no Rio de Janeiro Seu professor o ajudou a escapar da miséria e da violência Infelizmente, em 2010, Diego teve uma leucemia Ele ficou internado Acabou falecendo Mas, eu fiquei imaginando, né? Se não tivesse tido esse professor Esse tempo reduzido, esse tempo pequeno Que ele teve a oportunidade de viver Claro que teria sido mais triste Minha gente Quantas são as crianças que estão hoje vivendo Numa condição de miséria Numa condição de abandono E de repente, muitas vezes, nessa comunidade Chega um professor Que vai ensinar alguma habilidade Imagina Tocar um violão Um teclado Ou então, fazer parte de um coral E eu fico pensando Esse professor não é um anjo? Claro que é Esse professor Não é sinal de que Deus não perdeu a esperança Na humanidade Claro que é E é por isso que eu gosto de trazer essas histórias E são muitas as histórias Que eu vou trazendo Aqui pela Rede Vida No nosso programa Conta Comigo Histórias Que nos despertam a esperança E nos ajudam A sermos melhores A história que a gente vai conhecer agora É do Alain É um exemplo De determinação Um exemplo de fé Um exemplo de esperança Vamos conhecer a história do Alain? Roda, vai lá Dalsides Me chamo Alain E vim compartilhar minha história com você E com todos que te acompanham O programa fez com que eu confiasse mais em mim mesmo E em Deus Eu fiz a novena E consegui um emprego Foi assim Eu fiz uma entrevista E depois a moça da empresa Me ligou Dizendo que eu tinha sido Um dos escolhidos Tive que ficar uma semana Fazendo teste E foi aí Que o coordenador Me falou Que só tinha uma vaga E que outro candidato Já tinha sido contratado Mas eles gostaram tanto Do meu perfil Queriam conversar Com a chefe da empresa Para ela abrir mais uma vaga Ele me disse Que me daria um retorno E que se eu fosse aprovado Teria que ir nesse mesmo dia Para participar Da reunião da empresa Eu estava assistindo o programa E passou a novena Nesse momento Você rezava Pelo emprego das pessoas Eu me juntei a você E comecei a rezar também Finalmente recebi a ligação De que haviam aprovado A contratação De mais um funcionário Fiquei muito feliz Graças a Deus E a intercessão De Nossa Senhora Hoje eu tenho um emprego Quero agradecer a você Da Alcides Por ser essa luz Na vida de muitas pessoas Que Deus abençoe A todos que trabalham Para esse programa Ir ao ar Delícia né Eu quero agradecer A todos que trabalham Para esse programa Ir ao ar Sabe que nós somos Uma equipe né Eu tenho uma Alegria muito grande Com os meninos Que eu trabalho aqui Com as meninas Eu tenho uma Alegria e um orgulho Muito grande Gente é uma equipe Assim muito reduzida Mas ao mesmo tempo É uma equipe Muito competente Eu tenho o maior Prazer sabe De estar ao lado Desses que Me ajudam a levar Essa missão adiante E graças a você Que estende as mãos E diz assim Posso contribuir Com a Rede Vida? Claro que pode 0 operadora 11 4200 8080 Esse é o telefone Para você participar De todas as partes Do nosso país Porque Hoje é dia de sorteio Hoje é dia De dois sorteios Olha a imagem Que daqui a poucos minutos Nós vamos já Saber assim Quem é o Ganhador dessa imagem Olha a imagem Que coisa mais linda Nossa Imagina na sua casa Chegando essa imagem Coração de Jesus E a vizinhança Vai tudo lá Ai deixa eu ver Comadre Deixa eu ver Deixa eu ver a imagem Que você ganhou Lá do Downs Falando nisso Falando nisso A gente não mandou Uma imagem Nesses dias De nossa De nossa senhora A gente mandou Sabe o que a gente Podia fazer? Vamos tentar descobrir Se esse alguém Pode mandar Para a gente Algumas fotos Alguma coisa Né? Ô Natanzinho Ô Mariana Né? Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente Consegue contactar De tal forma Que a gente vai mostrar Aqui ó Quem recebeu a imagem De nossa senhora É a nossa senhora de Fátima Né? Porque era o mês de maio Então a imagem De nossa senhora de Fátima Vamos ver Se der certo Vou trazer na segunda-feira Para você que está acompanhando Ô Natanzinho Eu falei da caneca Cadê a nossa caneca? Está por aí ou não está aí? A caneca tem dentro Uma bolinha colorida Eu não sei que cor que é Vou até colocar a mão Vem, vem, vem cá Meu irmão Você pode entrar Quando você quiser Está aqui ó A caneca está aqui O César também está aqui César Você botou aqui uma cor? Deixa eu dar uma olhadinha Que cor que é? Ah Ah Ou pode ser o que mesmo? Quais são as duas? Ah, essa daí Mais uma Ah, mas essa daí Mais uma Então agora eu vou falar Com alguém ao telefone Qual você quer Essa daí ou mais uma? Aí a pessoa vai falar assim Ah, mais uma E aí? E a amarela Ela tem a amarela E a preta E a preta Essa aqui É a amarela Ou é a preta? Ai, 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 ai Ó, amarela ou preta? Eu vou falar com a Bruna Bruna, está me ouvindo, meu anjo? Estou Tudo bem com você? Tudo bem De onde você é? Eu sou de Itaúna, Minas Gerais Minas Gerais Você viu que os nossos mineirinhos estão aqui, né? É Mineiro é gente boa, não é gente boa? É, você tem uma calma Vocês mineiros Olha, vocês mineiros são de ouro mesmo Me diga uma coisa É Você quer brincar então Adivinhando qual é a cor Da bolinha que está aqui dentro Não é isso? Isso É E você acompanha sempre o nosso programa? Sim Sempre Você pode? Ah, sim Sério? Eu tenho Tenho mais ou menos uns cinco meses E eu passei por duas cirurgias Eu fiz Eu tirei dois tumores Um tumor benigno no cérebro E em 2009 Sei E aí tive uma recidiva E tive que tirar novamente Aí passei por rádio Passei por químio E desde que eu passei por isso É Eu comecei a ver seu programa E não consegui mais parar Então Que linda Depois disso eu comecei Eu fui Eu consegui ser Fui sobrefeitora E agora eu estou Não consigo mais parar de ver seu programa Ô Bruna Vamos antes então É buscar uma mensagem aqui Enquanto você falava Me vinha ao coração Desejo de De um envelope Sabe? Tem uma mensagem aqui Fala pra mim Você quer um envelope um, dois ou três? Eu quero envelope três Três Então vamos ver aqui o que que tem Você faz uma oração junto comigo? Posso fazer uma oração com você? Pode, pode sim Então a gente vai fazer uma oração Hoje tá tudo certo Tá tudo bem, né? Tá Eu faço o acompanhamento Claro É Eu tenho 31 anos Então assim Foi muito Foi muito As coisas foram passando muito rápido Assim Então Mas agora Eu faço acompanhamento Tô fazendo De seis em seis meses Eu faço até um aguento